Oi galerinha, eu estou aqui para mais um vídeo do canal, hoje nós estamos aqui vendo os Hello Bunny garrafas, é um vídeo bem maneiro, se você gosta desse canal aqui, escreve, 1, 2, 3 e já! O que é isso? Essa mulher, como é que ela fez isso? Olha o óbvio dela, esse jogo serve para sabe o que? Serve para quem saber jogar e errar até ficar perto, ela não apareceu né, eu abri a porta, eu acho que apareceu um monte de luz, apareceu um monte de luz, pera, eu conheço aquilo, Eu acho que são meninos os homens, são meninos! Alex e, deixa eu ver aqui, é Sadako, Sadako, nome de coisa, nossa todo mundo apaixonado aí ó, Hello Bunny vai, vamos jogar garrafas, ah tá, ela está jogando para treinar as garrafas, não, batalha de garrafas, Um jeito como é que essa menina faz, Hello Bunny vai ser hacker! O que é que vai acontecer? Ele está dando né? Sei! Ele também vai participar? O zumbi não está vendo aí? É verdade, ele vai participar, nossa ele já bateu, nossa já bateu com isso, nossa todo mundo caiu que nem o vento, que duro, nossa! Nossa! Ah, deite lá! Tira! Nossa! Chega lá! Chega lá! Esse lugar aí que, essa gente foi, nossa, apareceu um monte, monte de a dona, a dona, a dona morte, que isso? Olha aquela língua ali! Nossa, esse normal é hacker! Esse normal é hacker! Vamos ver o que vai acontecer! Também vai, vai aí jogar! Ah, que ele já tem amostado né? Já tem amostado aquele! Nossa, todo mundo vai cair ali! Olha o óculos dela ali! Chegatão! Eu acho que o Halloween vai fazer o boneco! Tomada! Ah, é o boneco! Nossa, é isso! Boneco sem cabeça! Só que a do Alex tem essa para abrir o óculos e o curso! Que pedra é isso, cara! Eu acho que é a vez do Alex! Não! É a vez desse texto, não, né? Alex é noob, cara! Nossa, a Alex é... deixa eu ver! Ela só sabe... Ela só sabe... Ela só sabe coisa! Todo mundo vai com o zonhão! Que quando alguém perder, ele fica com o zonhão! Nossa! Nossa! O zombie rindo! Ela só caiu o cabeça para baixo, gente! Vai que Alex é rock aí! Olha o jeito dela! Oxi! Não gostou da garrafa aqui, aquela coisa? Pegou quatro garrafas? Nossa! Quatro e... Quatro e... Eu acho! Nossa! Alex olhou aí! Eu tô com certeza que esse vai perder! Será? Vamos ver! Eu acho que é noob! Ah! Ela fez um coração! Ah! É uma menina! Nossa! O coração ponta os olhos, cara! Parece os olhos vermelhos! É, né? Nossa! Ah, não! O Itagose foi! Joga a garrafa! E o Edmar disse que ia ter que ser ele! Nossa! Ajeito do Edmar! Uma foto de coisa! Que é! Ah! Ai! Eu achava que daí era um Felipe! Mas não é! Nossa! Olha o jeito! Olha a gente! Ajeito do Edmar! Ajeito do Edmar! Ajeito do Edmar! Olha a gente! Ajeito do Edmar! Ajeito! Eu acho que é um esqueleto com essa bocona gigante com o zoião, olha. Isso, essa dona morta. Eu acho que vai cair em coisa. Ele não fez isso. Eu acho que é uma coisa. Eu ia fazer outra. Até fez com esses outros. Oxe, eu resolvi o pigmento. Viu o ninja. Como é que eu ia fazer? Eu não fiz isso. Caraca, que doido. Nossa, ele vai ver. É só tipo uma batalha que ele viveu primeiro. Nossa, isso daí é coxa. Vamos ver o que vai acontecer. Estou se pegando, eu achei. Noobzão. Que dono morto noob. Tá vendo o creeper? Nossa, o creeper vai ser noob também. Vou ver, por que eu não tenho mão? O do jane, eu sei. Vamos ver esse cabeça. Ai, o doce, eu tô no óleo. Nossa, eu tentei. Eu não ri porque o doce, eu tô no termo e agora eu tentei. Que? Olha a cara do creeper ali, gente. Só tem uma nuvem, porque não dá pra ver a boca do Alex. Parece uma trampa. Ela aqui vai ser muito doido. Vai deitar no chão, né? Viu menina. Nossa, ele fez com meu peito. Meu Deus, cara. Olha o peito do zumbi. Estourou. Ih, que engraçado. Meu Deus. Nossa, o filho é do esqueleto. O que vai acontecer? Que isso já jogou no monte. Esse é do esqueleto é rock, gente. Deixa eu agarrar a foto lá, agora. É do esqueleto é muito rock. É como um carro de garrafa. Que é do esqueleto é esse? Nossa, eu falei que daqui é da rock. Aqui ela faz uma coisa. Isso, isso aí não tem graça não, porque só colocou. Nossa, a ave do lame. O lame vai parecer um homem. Homem de cabeça com cabeça de lame. Chega como é que mexe. Pulou. Nossa. Se me... A garrafa se mexer como é que... Consegue... Consegue... Contra o... Garrafa se cai abaixo também. Quem sou esse? Eu não conheço. Eu não conheço os nomes. Desse... Eu não conheço os nomes, nem todos. Esse branco aí, ó. Com os olhos vermelhos. É o... Fantasma do Hellbride. Vai ficar sozinho. Ficou triste por fazer... Mais coisa épica. Ele quer fazer também. Sou bom noob. Então foi isso, galerinha. Você deixa o like aí no canal. Inscreva-se. Se você gostou desse vídeo. E tchau. Um like. Tchau. 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 O que é isso?